Viu? Vamos tentar jogar de novo pra tentar matar os cara de SMG e depois a gente vai pro outro modo. Beleza. Pode play? O lixo. Ah, tem que viver mais com os oponentes e eliminação com Spingarda. Elimina os oponentes nas minas... Matreiras. Matreiras. Vamos cair lá. Lá tem o guinoma pra pegar também. Ai, ai, ai. Já tenta localizar uma arma, Eduardo. Qualquer arma cair em cima e pegar e sair louco. Eu tô vendo mais cima a gente. Nossa, tem de negro pra caralho, velho. Pediu pizza na Sabore já? Não. E na Salvatore. Na Salvatore. Caralho, não lembro. Tomei aí. O Igor vai pra minha pit só pra frente por cima. Já matei os dois aí, SMG. Vitor. Deixei uma... Deixei uma bud aqui chegar no estado crítico de congelamento. Será que compensa descongelado tomar ou vai tá uma bosta? Vai ficar uma bosta. Ainda mais bud. Boa noite. Se foda! Vou tomar igual. Só calma, não quero. O cara é bravo, nervoso. Quero jogar de Full War, cara. Não aguento mais. Tem muito tempo de espera. Chupe a minha benga. Se esse jogo me decepcionar, eu vou vender o play. Não quero mais jogar. Então tá bom. Bom pra quem comprar teu play. Que vai aproveitar um dos melhores jogos do mundo. Nem saiu ainda, o chupador. É, vai ser bom, mano. Como é que vai ser? Não tem como ser ruim aqui no jogo. Nossa, que tirão foi esse? Que tiro foi esse? E você? Não. Aqui é o cara aqui. O árvore do demônio. Nossa, o cara vazou, velho. Ó o cara ali ó. Tá morrendo não, vagabundo. Me deixa essa sniper aqui. Esses itens aqui, cara? Pode pegar? . Ah tá, é uma fogueirinha. Arrombados. Dá bazuca aí. Eu não peguei? tem bastante munição em? tenho 134 então pera aí nossa deve tá cagando munição não tô com 260 nossa doida me deu tanto assim ó o sniper roxa aqui era a minha roxa aqui ó tem uma casinha aqui na minha frente tá ali o carro certeza cadê o amigo babaca dele ó tem um gnomo aqui preso nossa eu tô uma meba pra atirar do sniper vei não se atreva vem aqui é um john wicked tem gente vindo aqui comigo mais um tá vindo mais um eu tô morrendo nossa piazão tamo demonião hein mas tem seis pia passa pra cá um kit nossa ele ficou só na merda um de vida pia era dali ó que babaca tava ó o cara ali embaixo ó vim vim deixa 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 que vá vamo vamo dar a gente subir por trás desses caras aqui vim vim fundos vim comin vim Pô, tava sozinho? Tava. Pega a bazuca aí. Tem jeito que ir comigo, eu acho. Tava. Matei. Meu Deus, matou quantos? Lixo. Oito, lixo. Pega esse cara. Eu já tenho. Ai, tem um coletinho ali, mas eu vou ter que largar a mão de alguma coisa pra pegar, véi. Ó, ó Eduardo, ó. Largar a mão da sniper. Faça a fogueira aí. Faça o seu. Como é que troca mesmo aqui que eu não lembro mais? L1 ou R1? Não, da fogueira pro tirar as armadilhas. Já... Já é fora das armadilhas. Põe a fogueira e pega as armadilhas de novo. Ligeiro, ó. Minha safe. Ai, não... Por que que não disse que eu não posso? Ai, meu Deus, cara. Vai morrer aí. Ai, toma no cu também. Inferno. Ah, não acredito. Essa assistência de mira me fodeu agora, véi. Não, cara, né? Mas que eu ia ter um baguinho aqui. Pioneticamente, hein? Não é contra ele, véi. Ah, quebrou. Não deu tempo. Avança agora, Thor. Olha o cara lá. Só um. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Nós matamos de espia. Agora vai. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Olha o cara lá.